Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, né? Como eu já mostrei no vídeo anterior, né? A chegar... os elétrons que chegaram para mim, né? E eu vou estar passando roupa hoje, só que eu vou estar utilizando esse aqui. No vídeo anterior eu fiz só um teste com uma camiseta, mas agora eu vou estar usando o vaporizador nas roupas todas. Vamos ver se vai me facilitar, tá gente? Eu estava lendo aqui esse papelzinho aqui dele e eu achei muito interessante que ele... é dois em um, né? Ele desamassa e ele higieniza, gente. Então assim, para higienizar colchão, olha aqui, você pode passar a roupa com ele assim, tá? É... deitado. E a água não vaza aqui não. E ele leva 30 segundos para começar o aquecimento, para aquecer, tá gente? Ele é bem rapidinho mesmo. Ele tem um... ele solta bastante o vapor, né? Mas basicamente... Mas mais para frente eu vou estar falando mais dele aí, tá bom? Então eu quero te convidar a ficar mais nesse vídeo aqui comigo, a ficar comigo nesse dia, tá gente? Então hoje eu vou estar iniciando realmente passando roupa, gente, que eu quero tentar... E aqui no quarto não está cheio. Eu quero tentar eliminar essas roupas e guardar, tá bom? Então você que não é inscrito, eu quero já te convidar. Eu deixo aqui já o meu convite, tá? Se inscreva aí no canal, tá gente? Avalie o vídeo para mim, deixe mensagens, tá bom? E fica comigo mais esse vídeo. Vamos lá? Tchau. 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 Então, pessoal, olha aqui, ó. Vim mostrar para vocês de perto. Já passei esse tanto, mais esses aqui tudo, mais esses aqui. E esses aqui é o que falta eu passar. Eu deixei porque eu quero passar ainda hoje à noite, gente. Eu achei bem fácil, assim, você estranha um pouco porque passar com ele assim, mas assim, você não precisa passar ele afastado um pouquinho, ele já desamassa, entendeu? Eu achei que ele desamassou mais rápido que o ferro. Eu acho que a potência dele é maior que o ferro e o vapor dele sai bem mais que o ferro. Tanto que aqui vai acabando rápido, entendeu? A água. Mas eu gostei, tá? De utilizar tanto é que, gente, olha aqui. Vou mostrar para vocês. Passei isso aqui. Estava empilhado até aqui. É porque aqui eu tirei umas camisas que meu filho foi para a academia. Aí eu já estava passando. Eu tirei aqui para ele ir malhar, né? Essas aqui é o que falta, né? Eu vou passar. Mas olha aqui. Gente, ignora o barulho. São as crianças gritando aí no condomínio na rua, né? Esses cabis eu vou subir. Isso aqui é tudo roupa para guardar que não precisa passar, entendeu? Então aqui, gente, estava tudo cheio. Então já desocupou tudo. Isso aqui só é para eu guardar. Aqui são algumas roupas que eu preciso fazer algumas costuras, né? Que descosturou aí eu quero estar colocando. Aí eu vou ver se isso eu faço amanhã. Para estar limpando direitinho logo aqui. E deixar livre o quartinho todo organizado aqui também, tá bom? Pessoal, outro dia por aqui, né? E fiz essa bandejinha aqui para levar para o meu filho, né? Que de vez em quando o mimo é bom, né, gente? Quem não gosta de ser mimado, né? Então preparei aqui um mamãozinho. Um pãozinho com manteiga. Já passei manteiga no pão. E ali eu deixei um biscoito de sal que ele gosta de comer também com manteiga. Aqui eu fiz um suco verde, gente, para ele. Por quê? Meu filho, ele está malhando, né? E ele fez 14 anos agora. Então ele já parou, tem seis meses de tomar refrigerante. Mas ele tem algumas resistências ao suco com as fibras, né? Mas esse aqui eu fiz um suco verde de abacaxi, hortelã e couve para ele tomar. Mas eu insisto, ele toma, entendeu? E agora ele falou que quer parar os biscoitos recheados. Doce, na verdade, ele quer parar, né? Mas eu quero estar introduzindo isso aos pouquinhos para ele, né? Mas é isso tudo, gente, por vontade própria. Eu queria ter um terço da determinação dele, tá? Aí coloquei aqui uma mãozinha, né? Para ele comer e ele não gosta de leite, né? Aí eu coloquei só café puro. Olha que lindo a xícara dele, tá? É uma xícara do tema futebol. Aí o Pires aqui, ó, um campo. Coloquei a colherzinha caso ele queira comer a fruta com a colher ou mexer o suco, né? E coloquei a manteiguinha ali, né? Com a espatulazinha. Para ele estar passando no biscoitinho de sal, né? Então, assim, fica super lindo, né, gente? E bem... Bem apetitoso, né? Vou lá. Um carinho sempre é bom, né, gente? Então, vou lá levar isso aqui para ele. Pessoal, dia seguinte, por aqui, né? E... Eu não poderia... O vídeo vai ficar um pouquinho de cada dia, mas eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, gente, a receitinha que eu estou querendo fazer, que é de pão francês, né? É a primeira vez que eu vou fazer e eu quero testar a minha planetária aí com vocês também, né? Então, vamos lá para a receitinha, gente? Vamos lá? Então, pessoal, hoje eu vou estar testando aqui a planetária. Eu vou estar fazendo um pão francês, gente. É isso mesmo. Vou tentar fazer aqui em casa. Primeira vez que eu faço essa receita. Eu peguei lá do canal Amo Pão, né? Vou tentar reproduzir aqui. E vamos ver no que vai dar, né? Vou estar utilizando a primeira vez essa batedeira planetária com esse batedor gancho, que é justamente para a massa pesada, tá? Para estar sovando a massa. Aqui na minha cidade, a gente chama o pão francês de pão de sal, né? E eu sou de Belém, né? Lá em Belém a gente chama pão careca. E nessa cidade, como é que é chamado o pão francês? Pessoal, eu tinha colocado aqui o material, mas o meu celular acabou que estava sem espaço na memória, né? Então, aqui eu coloquei um pacotinho desse fermento. Eu estou dobrando a receita, tá, gente? Então, um pacotinho desse fermento. Foram duas medidas dessas que eu coloquei. Aqui tem um quarto. Eu usei duas, né? Para cá, para essa esponjinha. E quatro colheres de sopa, tá, gente? De água em temperatura ambiente. Mexi com a colher aqui, deixei aqui. E a gente vai estar cobrindo com um pano úmido, tá? E deixando aqui, até ela crescer, tá bom? Deve durar em torno de uns 30 minutinhos. Depois eu volto com vocês para a gente dar... É... Prosseguir com a receita, tá bom? Alguns momentos depois... Então, pessoal, tirei aqui. Eu achei que cresceu bem pouquinho a esponja, tá? Mas hoje o tempo está bem friozinho aqui. E agora eu vou estar acrescentando. 600 gramas de farinha de trigo, tá? Quando a gente mexe com massa de pão, não tem jeito, né, gente? A balança. É... Aqui eu estou colocando uma colher de açúcar, de sopa de açúcar. Coloca para cá. E uma colher de sal. E... Duas colheres de manteiga ou margarina, tá? Isso que eu estou dobrando a receita, né? Como eu já falei para vocês. Agora é a hora que a gente vai ver se vai dar certo, né? Essa batedeira. Vamos lá ver, né? Gente, eu esqueci de pôr a água. É 175 ml de água. E voou farinha para tudo quanto é lado. Deixa eu estar limpando aqui e já volto com vocês. Gente, eu vou colocar aqui mais uns 175, aí vai dar 350, né? Porque eu estou dobrando a receita. Por isso que eu estou achando que a massa está seca. Mas é isso aí mesmo, né, gente? Vivendo. Primeira vez que eu faço. Vamos lá, bater de novo. Prontinho, desliguei. Aqui, a massa já está te saindo, ó. E... Ela precisa estar elástica, né, gente? Ó. Vou tirar daqui. Vou fazer uma bolinha. Ó, gente. Ela ficou super lisinha, ó. Detalhe, gente. A água tem que ser gelada quando eu coloco aqui. Porque a batedeira vai aquecendo. Mas hoje está frio aqui. E a minha massa não está quente. Ela ainda está friazinha. Vamos deixar agora aqui. E cobrir por uns 30 minutos. Deixar ela fermentar aqui. Vou cobrir aqui, gente. E vou estar levando ali para dentro. Porque aqui está muito frio. E acaba gelando mais o vidro. Mais tarde. Aqui, pessoal. A massa. Ela não precisa dobrar ainda de volume, tá? É só para descansar. Por causa do processo lá de glúten. Essas coisas aí. Que eu não entendo muito bem. E agora. Eu vou colocar ela. Coloquei ela aqui. Coloquei no forno, gente. Quente. No forno tinha acendido. Porque está bem friozinha aqui. Colocar aqui para lavar depois. Ah, eu vou até pesar para ver quantos gramas deu essa massa. Quilo e cem. Deu um quilo e cem, tá, gente? Aqui. Lembrando que eu dobrei a quantidade de massa, né? Agora vamos abrir assim. Pessoal, como a massa era em dobro, o que eu fiz? Dividi aquela bola grande, tá? Em duas. Aí, abri assim, ó. E aqui, eu vou estar cortando em seis, né? Você pode estar pesando. Para ter o valor mais preciso do pão. Mas eu posso fazer no olho aqui também, gente. Olha aqui, ó. Cortar em seis aqui. Aí, ali, ó. Já enrolei. Aí, a gente separa aqui. E vamos abrir assim, ó. Aí, você vem puxando, ó. A massa. E pressionando um pouquinho nesse primeiro momento. Tá só fazendo uma pré-moldagem, né? Aí, vai colocando aqui. Deixa um espaço grande entre as massas, tá? Porque ela cresce. Aí, esse aqui já está completo aqui, ó. Aí, eu vou deixar descansar, cobrir, né? Cobrir de novo. E deixar descansar. Eu vou levar ele para o forno, que o forno está meio morninho, tá? Vou deixar uns 30 minutos descansando. E vou pôr essa outra aqui com esses outros aqui. Então, não precisa colocar farinha, gente, aqui na mesa. Porque ela não tem necessidade. Tem uns que estão saindo maiores que outros, né? Não tem problema, não. Todos serão comidos. Prontinho. Colocar agora o paninho. Eu fiz 12 pãezinhos, tá, gente? E esperar. E daqui a pouco eu volto. Alguns momentos depois. Bom, pessoal. Ficou assim, ó. Né? Cresceu já um pouco. Deixa eu colocar mais para trás aqui. Agora, vamos abrir ele novamente. Tá? Vai apertando bem mais, tá, gente? De forma que fique lisinho aqui a parte da de cima. Aí, a gente vai... Enrolar aqui. E colocar aqui. Aqui, pessoal, o formato que bonitinho que já ficou. Vamos fazer de novo, ó. Assim. Aí, agora a gente vem apertando mais um pouquinho. Para ele não abrir, gente. Deixar sempre lisinha essa parte aqui, ó. Aí, a gente enrola aqui um pouquinho. Para ele ficar maior um pouquinho. E vamos colocar aqui, ó. Na assadeira. Aqui, gente. Já deixei. Uns saíram mais bonitinhos que o outro. Enroladinho. Agora, vamos deixar agora... Por quase uma hora para crescer. Agora, é para crescer mesmo. Tá bom? Uma hora depois. Pessoal, já cresceu aqui. Olha que fofinho que ele está, gente, ó. Super fofinho. O que eu fiz? Deixei aquecer lá o forno. E, gente. Estou fervendo uma água para colocar no tabuleiro. Numa outra bandeja, assim. Por quê? Porque o pão francês tem que ter umidade. Ele tem que ter vapor dentro do forno. Para ele poder dar certo. Entendeu? Peguei uma faquinha. Bem amolada. Para fazer aquele traço aqui. Ó, gente. Se não for amolada. Não dá muito certo, não. Deixa eu até ver se eu acho uma outra. Deixa eu ver aqui. Pessoal, me desculpe o barulho aí. É a máquina. Eu peguei essa lâmina. Não deu certo com a faca. Tentei duas vezes. Peguei essa lâmina. Ela é nova. Eu comprei aqui uma caixinha delas, né? Desse estilete. E passei um álcool. E agora vou estar cortando com ela. Por quê? A lâmina tem que estar bem afiada, gente. Senão ela... Ó, aqui, ó. Senão ela não abre. Aqui abriu, ó. Tá vendo? Aí você passa devagar. Aqui ficou bonitinho, ó. Vamos ver se é aqui. Ah, agora deu certo. Quando passa inteiro assim, ó. Pronto, gente. Agora sim, ó. Olha aqui, ó. Agora vamos colocar pra assar. Pessoal, aqui, o forno já tá quente. Deixa eu acender a luz aqui. Coloquei ali aquele tabuleiro com água, tá? Água quente já. O forno tá quente. Antes de colocar, eu vou borrifar. Vou jogar assim, sal. Se você tiver borrifador, eu tô sem. Você borrifa aqui pra ficar um vapor e aí sim colocar o pão. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui a água. Eu só peguei uma água. Aí eu vou jogar. Como eu não tenho borrifador, ó. Vou jogar. Pra criar um vapor aí dentro. E agora sim eu vou tá colocando aqui, ó. Alguns momentos depois. Aqui, gente. Ficou pronto, tá? Bom. Olha. Ele tá bem com casquinha, ó. Entendeu? Eu tirei ele mais clarinho, gente. Porque eu gosto de pão mais clarinho. Tanto é que os outros estão mais claros ainda, tá? Não gosto de pão muito escuro assim, né? Tá? Até porque endurece muito, né? Então, assim. Vamos ver o sabor dele, né? Eu fiz ali uma mesinha de café pra gente tá comendo. Gente, aqui, ó. Ficou pronto o pão. Eu tirei ele assim, ó. Vamos cortar aqui pra vocês verem. O barulho aí é meu marido assistindo TV. Aqui, gente, ó. Corta ele aqui no meio pra vocês estarem vendo. Ó, ficou bem fofinho a massa. E vou cortar aqui pra vocês estarem ouvindo o barulho. Não sei. Você quer cortar aqui na mão mesmo? Aqui, ó. Então tá crocante, né? Tá com a casquinha por fora. E a massa... Bem macia por dentro. Eu já experimentei, gente, o bem mais clarinho, né? E eu gostei muito. Mas olha aqui, ó. Ficou... Talvez eu deva melhorar um pouco mais, né? Mas eu gostei do sabor dele, tá? Ficou com gostinho de caseiro mesmo, tá, gente? Mas então dá certo. Falta melhorar. Mas dá certo. Vou ficando por aqui hoje. Me despedindo de vocês aí com essas imagens desses pães aí. Façam aí. Quem fizer, me marque lá no Instagram. Arroba minha casinha 4, tá bom? E vou lanchar agora com a minha família aqui. Tomar um cafezinho, né? Fiz os ovos mexidos também aqui. Pra gente tá comendo aqui com o pãozinho quentinho. Tá bom? Um super beijo. Fico com Deus e até a próxima. Tchau!